Bem-vindo, Macagnes! Hoje estamos com o nosso décimo primeiro podcast. E hoje trago um especialista em alta performance, quase um cinquentenário. Começou a praticar desporto aos 9 anos e aos 18 anos teve a sua primeira moto. Aos 25 anos começou a participar em campeonato de todo terreno em Portugal. Em 2009, aos 36 anos, sobe ao pódio pela primeira vez como terceiro classificado no troféu de promoção do Campeonato Nacional de TT em Portugal, todo o terreno. E no mesmo ano sofre um acidente de moto que o obriga a parar, regressando à modalidade apenas em 2014. É uma figura incontornável naquilo que chamamos alta performance. É a zona onde ficam os campeões. E vamos conversar com ele sobre alta performance, a disciplina e o impacto que isso traz na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Trago aqui Paulo Oliveira, grande amigo. Bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Macagnes! Então, Macagnes, vamos falar de alta performance, o homem das motas. Todo o país te conhece agora como o homem de Dakar. É verdade. O Dakar ficou com uma referência e ficou um autoclante colado em mim, com muito prazer e com muito orgulho, que transporto essa marca, porque o Dakar, para mim, desde muito pequenino, era um sonho. E nunca pensei que fosse realizável. E ao longo dos anos mostrou-nos que é possível o contrário. Quando nossos sonhos são embuídos por paixão, e quando nós trabalhamos para eles, tudo é possível. Mas vamos ter a oportunidade de falar disso. Portanto, mas o autoclante Dakar, sim, vai ficar marcado, porque foi a primeira vez que lá estivemos, eu e o nosso país, e com muito orgulho levei a nossa bandeira para que marcássemos essa presença. E agora, foi a primeira, esperamos que não seja a última. Para se estar nos melhores é preciso muito trabalho, Paulo. Não é fácil estar num Dakar sem, às vezes, pôr em causa muita coisa. Férias, amigos, família. Pôr em causa ir às festas ou jantares. Pode tentar nos explicar como é que consegue gerir isso tudo? Para conseguir estar, em boa forma, numa corrida muito dura, penosa, e que pouca gente, às vezes, arrisca a ir para lá. Tendo em conta que já é que é um cinquentenário, quase. É verdade. Eu começava pelo fim. E, pelo fim, diria que o único local em que o sucesso vem dos trabalhos era no dicionário. Porque na vida é tudo ao contrário. E para nós estarmos no Dakar e conseguirmos chegar ao final é a realização de muito trabalho, de muito empenho. Eu comparo a minha vida desportista à minha vida empresarial, ou seja, de empreendedor. É necessário muitas características para que nós consigamos realizar o Dakar. E é muito parecido àquilo que nós vivemos nas nossas empresas. As características de um desportista de Alpa Performance não ficam muito longe do empreendedor. A resiliência em superarmos todas as dificuldades que nós temos nos treinos, todos os dias abdicarmos de muita coisa e ultrapassarmos as dificuldades. A flexibilidade em jogarmos a nossa vida profissional com a vida de depois treinarmos e também conseguirmos ter horários em que temos que abdicar muita coisa, dos amigos, da família. A organização, em qualquer projeto desportivo tem que haver organização tal como nas empresas. Tem que haver também persuasão. Eu tenho que persuadir os meios de comunicação para que se interessem Paulo Oliveira, para que vá buscar os patrocinadores, para que investam no Paulo Oliveira. Portanto, e depois, acima de tudo, é preciso de autoconfiança. Porque nós precisamos de autoconfiança para chegar. Porque nem tudo é facilidade. Evidentemente, para quem nos vê chegar e vê-nos aqui a falar, tudo parece fácil. Mas por trás estão... Essa aqui é a grande questão que se coloca. No caso do Dakar, estão dois anos de trabalho, foram dois anos de preparação, em que teve várias etapas. Tivemos alguns dissabores no meio, mas conseguimos lá chegar. Paulo, na alta performance, para se chegar ao topo, como eu dizia, tem que se pagar o preço. Um preço de privação de muita coisa. Quer na preparação antes, quer no próprio... Ou na própria competição, o preço é muito alto que se paga. Os macacos aqui, quando trazemos esse tema, é para tentar perceber qual é a mentalidade de uma pessoa ganhadora em alta performance. Porque a motivação acho que não é. Ela só ajuda no início. O resto, talvez, tem que ser a disciplina, a persistência, a consistência, o foco. Corretíssimo. A base de tudo isto tem o nome. É o sonho. Mas os nossos sonhos não se movem sozinhos. Precisamos de trabalho. Tudo se torna muito mais fácil quando nós temos paixão naquilo que nós fazemos. Tal como no teu trabalho. E tal como eu tenho acompanhado o que tem sido o desenvolvimento do universo do grupo soico. É claro que não é só a nossa economia que faz mover o grupo soico. Tem que ser a paixão que está lá por trás. E eu tenho que acompanhar também o sucesso. O nosso sucesso é exatamente igual. Só que nós não podemos viver só com sonhos movidos com paixão. Porque se seríamos só românticos. Não andaríamos para a frente. Isso é verdade. Precisamos de trabalho. Precisamos de nos empenhar. Precisamos de colocar, acima de tudo, primeiro, os grandes objetivos. Aquele objetivo que nós queremos. E depois precisamos de trabalhar para ele. Para trabalharmos para ele, o que é que precisamos? De persistência, de foco, de persistência e de resiliência. Porque todos os dias vamos estar a passar dificuldades ou por falta de tempo, ou por falta de meios, ou por falta de condições. Porque nós temos muito, por vezes, sempre a desculpa de nos podemos queixar. Dizer assim, é pá, não posso por causa disto. É pá, moramos aqui, não temos isto. Ah, os outros é que têm. Não podemos. Quando nós metemos um objetivo deste, ou fazemos ou não fazemos. Ou somos poetas e andamos aqui a contar as nossas histórias, que eu gostaria de ir, mas somos de um país pobre e não conseguimos ir, porque não temos as condições dos outros. Ou então... Como é que chama? A autoflagelação. Autoflagelação. E alimentação. A pessoa está a chorar. E acho que a mentalidade tem que ser precisamente ao contrário. Tem que ser essa autodeterminação. Nós colocamos o objetivo. Vamos trabalhar com foco, com determinação para chegarmos ao nosso objetivo. E, acima de tudo, tal como te disse há pouco, com autoconfiança. Autoconfiança é a mesma que eu conheço em ti. E por isso é que eu digo. Não, Daniel. A questão do desportista de alta performance, eu volto a dizer, tem um paralismo muito grande com o empreendedor. Não, há quem diz que ser desportista já é ser empreendedor, porque tem todas as valências intrínsecas de empreender em algo que sonhamos concretizar, que é chegar ao pódio. O empreendedor, para mim, como para ti, porque eu conheço como empreendedor, e esta questão da autoconfiança eu não me esqueço, que há, se calhar, dois, três anos, o Daniel Davi dizia-me assim, Paulo, eu ainda não tinha feito o Dakar, ainda não havia o podcast do Daniel Davi. Mas o Daniel Davi dizia-me assim, Paulo, vou fazer um projeto, daqui a uns anos, que vai chamar Macalho, e vou-te convidar lá para falares quando tu terminares o Dakar. Lembras-te a história? Lembro-me. Isto é autoconfiança, e terminaste o objetivo e conseguiste-te. E quando eu te digo que há um paralismo na minha vida, eu entrei um empreendedor, porque a minha vida, como toda a gente sabe, ou muita gente sabe, não sou desportista, só sou gestor. Há um paralismo porque há muitas condições, portanto, e estas, que há estas valências que estão no desportista, são aquelas que acompanham o empreendedor. E volto a dizer, com a paixão, movendo esta nossa, sendo o nosso combustível, tudo se torna muito mais fácil. Evidentemente, ultrapassamos estas dificuldades, trabalhando, empinhando-nos, mas com a mentalidade que nós temos nas nossas empresas, é exatamente aquela que temos de transportar para o desporto, para conseguirmos chegar à meta e para conseguirmos concretizar os nossos objetivos e conseguimos ir ao pódio para lá estarmos. Paulo, para quem quer estar no porto, parece fácil quem está na bancada assistir. Sabemos que um rally é pesado, é duro, é vida em jogo e, às vezes, costuma-se dizer que a preguiça é a única coisa que prejudica toda a gente que quer ter sucesso. E quem quer estar numa prova tão dura como aquela, tem que deixar a preguiça do lado, tem que deixar a procrastinação do lado e tem que se focar. Quais são os truques que fazem com que o Paulo seja persistente, consistente e disciplinado? Acima de tudo, volto a dizer, temos o grande sonho e de concretizar o objetivo. Para falar em termos comportamentais, o que é que faz? Tem comida especial? Como é que dorme? Nós temos que fazer um todo para depois cortar aqui o elefante aqui às postas, porque quando olhamos para aquilo, eles me disserem, quer dizer assim, vais fazer o Dakar e a primeira vez vais fazer o Dakar e vais ter 15 dias para fazer. E vamos lá cortar aqui o elefante aqui às postas, costumamos-me dizer. É que são 15 dias de competição em que todos os dias eu te diria assim, Daniel, vais ter que fazer Maputo, Nhamban, todos os dias, mas ali pela areia e por cima das rochas. Mas para chegar lá, o que é que o Paulo faz? Então o que é que nós temos que fazer? Para chegar lá em termos, antes de chegar ao Dakar, estou a falar da preparação, porque a preparação deve ser muito dura. Quem quer ser campeão e diferenciador tem que abdicar de muita coisa a se preparar para chegar lá com força e com determinação de atingir os seus objetivos. Nós para preparar o Dakar foram dois anos e o Dakar foi o auge do que foi a nossa preparação. Portanto, nós quando chegámos ao Dakar, um mês antes, já tinha feito toda a preparação, já tinha feito todo o treino. Um mês é suficiente para se preparar para o Dakar? Não, não, tinha só dois anos. Ah, dois anos? Dois anos. Dois anos de preparação. Dois anos de preparação. Quando nós colocámos o objetivo de ir ao Dakar, tive uma preparação de dois anos e escolhendo desafios, ao longo desses dois anos, que me faziam levar a fasquia enquanto esportista. Nós tínhamos uma grande dificuldade, não tínhamos corridas em Moçambique onde eu pudesse aferir a minha competitividade com os outros e não sabia se ia conseguir. Então, para isso, logo, elegi fazermos o Campeonato do Mundo de Bajas. Pela primeira vez trouxemos o terceiro lugar para Moçambique no Campeonato do Mundo de Bajas, onde tivemos a oportunidade de correr na Jordânia, no Qatar, em Espanha, Marrocos, Portugal, e terminámos essa competição já num nível muito elevado. Tentei também, junto de outros atletas de outro país, fazer algumas semanas em conjunto de treino, para termos o conhecimento, para termos o normal. O treino aqui é o treino da velocidade, ou o treino também mental, preparação mental, concentração, o treino físico, como é que faz? Ginásio, caminhadas, como é que se faz? Os macacos que estão a escutar ou estão a assistir não sabem bem quais são os bastidores de um campeão e eu quero saber quais são os bastidores do campeão. Na mota nós temos de ter três tipos de treino. Primeiro, a nossa saúde mental e física, e para isso eu, nestes dois anos, e hoje continuo a fazer, treinar sete dias por semana, entre ginásio, corridas, bicicleta, aliás, encontramos muitas vezes aí a circular na rua, e é o que eu faço, faço no mínimo três corridas por semana, faço três vezes ginásio, depois, bicicleta também um dos dias, e um dos dias tento dar um passeio de mota com os amigos, eu também lhe passei, mas que devo fazer sempre 200, 300 km de mota para não perder certos movimentos, certos hábitos. Isto em termos de treino físico, mental e físico também. Depois o treino da preparação de mota mesmo, e aí sim, fazer alguns estágios fora, para a preparação de alguns terrenos, ir para as areias, ir para a pedra, fazer dunas, sim, e aí completamente muito duro, são semanas muito exigentes, em que nós fazemos 10, 12 horas em cima da mota, para ficarmos completamente com o corpo adaptado àquela realidade, e depois ainda temos mais um tipo de treino, que talvez é aquele que as pessoas não conhecem, que é o treino da navegação. Nós, em corridas do Rally Ride, são corridas em que a pessoa recebe um roadbook, portanto é um mapa que vamos colocar na mota, e vamos ter que seguir indicações através de alguns instrumentos que temos na mota. Temos um odómetro, faz o contra quilómetro, e depois temos um que tem os graus, que nos dá o CAP, que é no fundo os graus que nós temos que seguir, porque no deserto não há indicações, nem há sinais de trânsito, nem há o virar à esquerda, ou virar à direita, portanto, a nossa orientação tem que ser através do CAP. Tem que terminar a tecnologia para conseguir navegar. Claro, e então conjugar, navegar com o roadbook e com esses instrumentos, portanto isso é outra prática que fazemos, e que também normalmente vamos ter que sair escolhendo alguns centros de formação para nós nos especializarmos, ainda aumentando sempre o nosso treino, para nos sentimos mais confortáveis depois na leitura do terreno e do roadbook, para que possamos depois, na conjugação físico, em cima da mota, a dominar bem a mota, e o tema da navegação, conseguimos fazer os melhores resultados possíveis, e também não nos perdemos, não é? Porque nós no deserto é muito fácil, se falhamos uma nota, nos perdemos durante várias horas para depois certificar a próxima nota se estava correta ou não. Ou seja, nós ao sairmos determinado do ponto A para o ponto B, temos centenas ou milhares de notas até chegarmos. Só confirmamos se estamos na nota correta quando ultrapassamos a outra, mas se fomos pelo sítio correto. E às vezes no deserto, se nos perdermos, é muito difícil voltarmos à nota anterior. E claramente é o grande desafio que por vezes esta modalidade tem. Sabe Paulo, eu às vezes fico preocupado no sentido seguinte, para se atingir o top, para se atingir o sucesso, às vezes temos que fazer muita coisa que muita gente não faz. E quando entramos nessa onda de lutar pelos nossos objetivos e queremos ser diferenciadores, e eu às vezes digo lutar e trabalhar e ficar na zona do impossível, que é a zona de alta performance, existe sacrifícios muito grandes na vida. E que esses sacrifícios não são vistos para quem nos vê ter conquistado algo. E pode-se tirar perceções que esta pessoa não está disponível. Eu posso convidar o Paulo agora para um jantar, dizer que não posso ir. O Paulo nunca aparece. Esquecemos que talvez a pessoa está no mundo dele, está numa gaiola, a se preparar para um objetivo muito grande. Estar numa gaiola no sentido seguinte, quem se prepara para um campeonato como esse, tem que abdicar de muitas coisas que muita gente faz, para se focar nesse objetivo. E pode sofrer até a má interpretação do seu comportamento na sociedade. Como é que tem gerido isso? Há um casamento, não pode ir. Há um aniversário, não pode estar. Há uma viagem, tem que cancelar. Como é que gera essa má interpretação que pode surgir para o Paulo estar concentrado naquilo que vai lhe levar ao topo do invento ou do negócio, neste caso do Rally de Dakar, chegar ao topo do Rally, porque é coisa que nem muita gente faz. Isto não é da boiada, como se diz. É verdade. Não é mesmo. Nós, para conseguirmos atingir os nossos objetivos, temos que trabalhar muito e temos que abdicar daquilo que nós gostamos de fazer e de, por vezes, estar com quem nós gostamos e, por vezes, de faltar compromissos. Porque, infelizmente, uma das coisas que nós temos mais valiosas na vida é o tempo. E, por vezes, não nos damos conta. Só damos conta quando não o temos. E o tempo, no final do dia, falta sempre. Aqui, é uma verdade, tenho tido um suporte muito grande por parte da família, porque consegui, efetivamente, entender que o meu sonho, e conhecendo-me as características das pessoas que me são mais próximas, saberiam o que eu iria realizar. Portanto, o primeiro segredo foi conseguir persuadir a família. Primeiro. Os primeiros stakeholders foram aqueles que foram os primeiros. São a base fundamental da nossa vida. Ninguém consegue sucesso sem ter a base dos pilares, dos nossos amigos, da nossa família. Exatamente. E depois, também, termos hoje já uma maturidade. E eu, se calhar, fui ao Dakar com esta idade porque tive outras prioridades antes. E a prioridade foi fazer a minha vida, não é? Porque vim de uma família modesta, em que também tinha o sonho de sair do buraco, esgravatando, e não esquecendo isto. E quando coloquei este grande objetivo, já tinha a vida profissional consolidada. Portanto, também as equipas profissionais... Mas não teve medo de estar a ir a Dakar já com uma idade que exige um pouco gestão de esforço físico muito grande. O que quer dizer... A minha interpretação é que a mente, ou a força mental, é muito superior a qualquer... É muito. Porque se calhar aqui a carcaça pode ser aqui uma dala, mas depois o espírito é completamente diferente. É, é. Vejo, mesmo falando com os meus sobrinhos, por vezes penso que tenho o nível e a idade deles. Eu, em algumas corridas no Campeonato do Mundo e mesmo no Dakar, era engraçado. E mesmo aqui, por vezes, mas aqui toda a gente conhece, quando vou andar de moto, quando tiro o capacete e as pessoas veem já um cabelo ralo e cabelo grisalho. Pergunta quem é esse jovem adulto. Quem é esse jovem aqui com 51 anos e estava a lutar comigo ali na pista ali. E o que importa também é o nosso interior e a nossa força mental, a tal mente empreendedora. Há bocado, quando estávamos a falar dos sacrifícios e estávamos a falar também como é que era possível chegarmos e como é que conseguíamos superar a nossa falta em alguns momentos, é isto. E depois acabamos só por, faltou dizer que hoje também as equipas em termos profissionais já estão mais consolidadas e também me deixam a mim mais espaço para que eu possa aproveitar e para que eu possa dedicar ao desporto também umas horas, coisa que era muito difícil, se calhar se fosse há 20 anos atrás ou há 25 anos não seria possível eu dedicar tanto tempo ao desporto. Aí tinha que dedicar ao desporto ou à parte empresarial. Quantas pessoas formam a sua equipa? Estamos a falar do Paulo, que tem médicos, tem mecânicos, o que é que acontece? Eu não tenho noção nenhuma, só para perceber. Bem, uma equipa básica e eu formei, eu tinha duas opções, ou me juntava a uma equipa e levava os meus patrocinadores e comprava o lugar e ia numa equipa profissional, ou, mais uma vez, como empreendedor, montava a minha própria equipa. E o que fizemos foi, montámos a equipa. A equipa necessita sempre de logística, ou seja, da pessoa que vai conduzir o caminhão, que anda de um lado para o outro, onde chegamos a um país e depois onde vai ser o início da corrida e o final ou ao meio, com a santa assistência, vai precisar sempre de um mecânico também. Evidentemente, corridas como o Dakar precisam de um outro tipo de pessoas, nomeadamente para fazer a parte da logística, é muito difícil no Dakar, são 15 dias, todos os dias a andar. É difícil para um piloto que faz um Dakar, mas para a equipa que nos acompanha também não é nada fácil, porque nós fazemos de moto 8.500 km, a equipa que faz a assistência faz 4.000 km. E todos os dias tem que montar e desmontar a tenda, tem que carregar o caminhão, tem que carregar os pneus. Toda a logística tem que mover, todos os dias eles têm que andar também. Então eles vão sempre à frente deles. À frente, nós para termos uma ideia do que é, e já agora para falar também da equipa e para as pessoas perceberem o que é a logística, e eu gosto mais de falar desta parte organizativa do Dakar, do que estamos aqui a chorar, que pode ter riscos e podemos morrer, isto toda a gente sabe, irmos em cima da mota podemos morrer. Não, nem toda a gente sabe, Paulo, porque quando estamos na zona de conforto, pensamos que tudo é fácil, que pode estar em causa o jogo de alguém é complicado. É muito fácil celebrarmos o Paulo quando está no pódio, ou irmos ao aeroporto bater palmas, não sei o que, é para não, ele tem, não sei o que, esquecem o que é que está por detrás de alguém que chega ao topo. Por isso é que o Macaig traz o Paulo aqui para partilhar essa experiência e mostrar que nem todo mundo chega ao topo, só chega quem trabalha, e o trabalho faz parte de nós todos. Alguém dizia-me esta semana, foi visitar as nossas novas instalações e a conversa, semana passada, foi semana passada, e dizia, é pá, vocês tiveram muita sorte. E eu calei-me, eu digo, que sorte. Eu acordo, chego aqui às sete horas da manhã, trabalho até quase meia-noite todos os dias. Isso se chama sorte. O trabalho, a minha família, tudo está junto. Eu não separo a minha vida familiar e a minha vida de trabalho. Por quê? Porque eu acho que faço o trabalho que eu gosto, tenho o prazer de o fazer, e a família está dentro daquilo que é o meu trabalho também. Porque se separasse, agora é trabalho, agora é família, agora é trabalho, não existiria duas vidas. E chama um sorte. Por isso é que o Paulo tem que partilhar tudo o que sabe, o que pode nos dizer. Porque pode cair, pode se espetar aí numa árvore, pode bater com a cabeça. As pessoas não notam isso, só notam o produto final. E esta partilha é fundamental porque é mesmo aquilo que falamos, é igual aos empreendedores. Aquilo que fazem, aquilo que lutam, aquilo que se esforçam, fracassos, levantar, continuar, erros que cometem, tudo isso. O risco é algo que está sempre eminente na nossa vida, quer seja como empreendedores, e podemos falir a qualquer momento, e ali exatamente igual, ou seja, qualquer distração que nós possamos ter na moto, qualquer percalço, pode ser a nossa vida que está em jogo. E eu sei disso. Eu, em 2009, tive um acidente muito grave, que na altura tinha 30 e poucos anos, e disse, bem, já chega destas brincadeiras dos jovens. E mentalmente coloquei aqui na gaveta o meu sonho da cara e da competição, assim, já foi. Entretanto, dá-se também a minha mudança há tempo inteiro para Moçambique, não deixei de andar de moto, deixei os campeonatos e deixei a competição, mas quando cheguei, também fruto dos amigos, a empurrarem... O bichinho estava lá. Estava, a empurrarem, não, mas tu tens, tu consegues mais, ai, vai... E claramente isto foi crescendo. Havia sempre o drama e o pensamento daquilo que tínhamos passado, e eu tinha passado em 2009, eu digo que tínhamos, porque foi um processo difícil, mesmo em casa, de gerir, porque foi um acidente grave, que demorou mais de meio ano a recuperação, com alguns problemas... Na moto ou...? Não, não tudo físico. Ah, tá. A moto, normalmente, nestas coisas, é que menos sofre. E tive, parti ossos em muitos sítios do corpo, com traumatismo craniano, parti o ombro em oito sítios, na altura, com dificuldade mesmo os médicos saberem qual é que seria a recuperação, porque não iam pôr oito parafusos, num osso tão pequeno como é o ombro, que tinha partido de cinco estelas, e claramente que uma pessoa, naquela idade, pensa que tudo pode acontecer e podemos morrer, e se calhar, assim, não, está na altura de ficar na nossa zona de conforto. Mas o bichinho é maior, e mais uma vez, quando eu falo paralismo entre a minha vida empresarial e desportiva, anda sempre par a par, o ser empreendedor, saímos da zona de conforto, e aí vimos para a zona, corremos muito risco. Mas também, há outra característica que os empreendedores têm e que os esportistas têm, é quando fazem aquilo que amam com paixão, é tudo muito mais fácil. Portanto, tu esquece-te, quando abres uma nova empresa não estás a pensar que aquilo vai correr mal. Portanto, eu, cada vez que, se calhar num período de reflexão, posso pensar que posso morrer. Tento gozar o máximo da vida com os meus amigos, com a minha família, e todos os dias agradecer também a Deus que acordamos, porque é mais uma dávida que Deus nos dá todos os dias acordarmos, mas também sei que um dia pode acabar, e pode acabar num momento. Eu, na etapa número 4 de Dakar, eu tive um acidente, eu parti duas costelas e fiz incompletamente sofrimento, ninguém soube, e muita gente foi acompanhando, e eu tomava morfina todos os dias para conseguir. E o primeiro dia, nesse dia, da quarta etapa, algumas pessoas mais perto acompanharam, a moto ficou toda partida, chorei, eu demorei muito mais tempo a chegar ao final, tinha duas costelas partidas, enganei o médico da organização, porque a organização, se descobrisse hoje, e espero que eles não vejam isto, podem bloquear a entrada, o Dakar tem um problema, porque morre muita gente, todos os anos, há muitos anos, por isto é que é a corrida mais difícil do mundo. E há uma preocupação exigente da organização do Dakar, por duas razões, uma nas admissões, não admitem qualquer piloto, aquele piloto que tem o sonho de ir ao Dakar, e vou me inscrever, tenho dinheiro, e tenho moto, e quero ir. Não, não pode, tem que ter currículo para poder. E depois, também, para quê? Para que não tenham mais acidentes que aqueles que já, por norma mesmo, aqueles que são mais profissionais, possam ter. Então este tema da segurança é muito importante para a organização do Dakar. E eu quando cheguei, e acho que é publicamente, vou contar esta história pela primeira vez, quando cheguei, ao final do dia, pediram-me para ir ao centro médico, porque eles têm caminhões com hospitais e transportam todo o equipamento, fui lá, e estava completamente cheio de dores. Eu próprio pensava que não ia conseguir correr outro dia. Os elementos da minha equipa, todos eles olharam para mim, ninguém disse, hoje brincamos com isto, toda a gente pensou, amanhã o pau não vai partir. E eu próprio pensei, mas também não tive coragem de dizer a ninguém. Mas fui ao centro médico, ao centro de saúde lá, e tiraram uma radiografia, eu tinha as costelas partidas do lado direito, e quando me tiraram, então, onde é que lhe dei? Ah, dei-me aqui, portanto, apontei para o lado esquerdo. Quando tiraram a radiografia, disse, você não tem nada. Eu ainda bem, pronto. Aí tive a permissão para ir outro dia, na quinta etapa. Isto é a história dos campeões. Esta história, tem muitas demunhas lá que acompanharam e que viveram, e hoje brincamos com ela. Mas é a história dos campeões. Todos nós, na vida, temos esses momentos. Mas vou dar um exemplo do José Mourinho, que num documentário, está na Netflix, se não estou enganado, em que ele foi expulso, e não podia estar a assistir o jogo e tal, e nem podia estar no estádio. E ele foi entrar com... Foi ficar no balneário. Só que a equipa da UEFA, já não me recordo, andou à procura dele, porque não lhe via em um sítio. Andou à procura dele, e ele, ao se aperceber, porque estava ali para estar com os jogadores, para estar não sei o quê, entrou numa carinha de roupa, acho eu, para se esconder, para garantir que é assim como vivem os campeões. São essas histórias que nos diferenciam. Esses são momentos que fazem a mudança de um jogo. Teria perdido, talvez, a própria corrida, mas também pôs em risco a sua vida. É verdade, mas... Espero que não façam os outros que estão a escutar a mesma coisa. Só alguns é que podem fazer. Eu acho que... Por vezes há uma certa... Há uma certa... Inconsciência. E nós, às vezes, temos de ser um pouco loucos nas nossas apostas. Mas, evidentemente, tudo aquilo que fiz, sabia que não teria um problema de fundo, não é? Eu perdi os sentidos. Tive ali um minuto. Nosso corpo, nestes grandes acidentes, tem um automatismo que se liga. Eu, infelizmente, já o conheço bem. Já passei... Em 2009, e passei por ele. Chama-se algo como a... Eu não sei bem o nome em português, porque explicaram-me lá. Nós, quando temos uma contração extrema, o nosso sistema nervoso desliga automaticamente e fazemos um reset. Eu, quando acordei, passado um minuto, minuto e meio, portanto, fiquei sem sentidos, acordei, e estava um colega chileno a chamar o helicóptero, a pensar que eu estava mesmo... já a dar as últimas, para desistir, e eu acordo e começo a gritar o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? Ah, não, eu chamarei o helicóptero para te ajudar. Não, eu vou continuar a corrida. Mas tu estavas aqui, no chão, inanimado. Não, mas eu estou bem, eu estou bem. E só depois, no final, fiz a chorar a etapa, parti a frente da moto e fiquei sem navegação. Esse dia tive que demorar mais, porque tive que ir atrás de outros concorrentes, porque a minha torre, onde eu trazi o roadbook e os aparelhos da navegação, estavam completamente todos partidos, a moto deu três cambalhotas na areia, por uma simples distração. O acidente, eu não tinha noção o que é que tinha provocado o acidente, pensava que havia uma pedra no chão, nós estávamos no meio do deserto, estávamos a passar umas dunas baixas e a moto levanta a uma certa velocidade, a cerca entre 100 a 120, pelo que ele me tinha dito, e uma distração em que eu tiro um pouco do acelerador, a moto entrou na areia e depois captou e fez três cambalhotas e eu fui cuspido para fora da moto e foi assim. Mas passou-se e entretanto também os comprimidos e a morfina e outros comprimidos conseguiram-me ajudar. Há outra coincidência, aqui com o Macagre 2 e outra grande história também que há do Dakar, eu ao bocado, quando anunciavas, que é o 11º episódio e o Dakar teve 13 etapas porque havia um A, um B e depois até a 12ª, houve um dia de intervalo no meio que foi dia 7 ou 8 de janeiro e na 11ª há outra grande história, muita desta história já as pessoas que acompanharam e aquelas mais próximas acompanharam esta história que foi, eu na 11ª etapa o motor partiu, o motor da moto cedeu. Só depois é que sabemos a razão, era uma zona de muito pó e fez-fez, fez-fez é uma areia muito fina em que a moto enterra e entrou na nossa filtro da moto alguma poeira e foi para o motor e colocou-se no motor e a moto parou completamente. Eu tinha duas formas, era a 11ª etapa, a penúltima etapa, uma etapa de 800 km, faltavam-nos 150 km para acabar e a moto parou completamente. Faltava-me uma etapa para acabar e eu, a primeira coisa que me veio foi chorar porque diz assim, há tanto sacrifício, falta-me um bocadinho assim e vou ficar aqui. E eu tinha duas opções, ou ficava ali à espera da assistência e eu tinha que chamar a assistência que não podia pedir socorro à organização e podia ficar no meio do deserto por lá ou testia e carregava no botão porque há sempre a vantagem no Dakar em que nós somos acompanhados pela organização e temos uma comunicação satélite porque não há rede telemóvel em todos os sítios e carregamos lá num botão que é o botão vermelho e no dia que carregamos aquele botão estamos fora da corrida. Acabou a corrida. E então fiquei lá e toda a gente aquela mais próxima que me acompanhou não sabia nada de pau. para o botão não? Cheguei mas nunca me passou pela cabeça a carregar. Não foi lá o dedo depois? Nada, nada. Eu olhava para ele mas assim pode ficar aí que eu não te vou tocar. E entretanto iam passando outros concorrentes uns não me podiam ajudar porque não tinham materiais para me poder ajudar e até que já a noite serrada no deserto eu fiquei oito horas sem ninguém saber porque eu desapareci da tabela classificativa e toda a gente que me estava a acompanhar estava completamente preocupadíssima o que é que tinha acontecido mesmo a minha equipa lá só soube quando um dos meus concorrentes que estava a fazer a corrida chegou ao destino e me avisou que eu estava no quilómetro X parado à espera da assistência e depois eu cheguei ao parque fechado já com a ajuda da assistência eram duas da manhã completamente sem comer porque eu tinha saído às seis da manhã nós no Dakar fazemos quinze dias em que dormimos quatro, cinco horas fazemos depois doze horas de moto e dormimos um bocadinho mas esse dia não dormi porque cheguei às duas da manhã e nós temos algumas filmagens disso cheguei às duas da manhã com o motor da moto danificado vou descansar um bocadinho como qualquer coisa acordo às quatro da manhã porque o outro dia era a última etapa eu tinha que estar na última etapa porque era o palanque final era o pódio e tínhamos que ir ao pódio pela primeira vez pelo menos era a ambição e eu acordo às quatro horas a hora que eu estava programado para me levantar era às cinco eu deitei-me às duas e qualquer coisa levantei-me às quatro e fui a pé do meu mecânico a perguntarem então conseguiste resolver e ele disse sim, penso que conseguimos resolver mas já sabes qual é o problema é que um dos problemas a verdade é quando arrancámos e a moto estava exatamente igual ia abaixo e não arrancava e deu-me um ataque mais ou menos de desespero e de choro novamente e felizmente tinha levado um motor de substituição tinha utilizado uma corrida em Marrocos e aproveitámos e combinámos uma estratégia a estratégia é que não podíamos mudar já naquela hora já eram cinco e pouco da manhã eu teria que sair do parque fechado para apanhar a carta de saída do parque se não era dado se não saísse naquela hora era dado como desistido eu entrei dei a volta ao parque entrei novamente e trocámos o motor numa hora eu parti uma hora depois portanto isto ficou foi para mim a etapa mais emocionante porque eu entrei uma hora depois já com o motor em condições entrei com uma hora de atraso face àquela hora de janela que tinha que entrar e quando chegávamos ao final ainda conseguimos passar 15 corredores em corrida normal não ficámos em último e consegui depois terminar a última etapa completamente a chorar e essas são as imagens depois que recorreram cá se calhar as pessoas não percebem o simbolismo e o peso daquele choro que até inclusive havia aí a circular algumas mensagens e algumas e alguns e alguns whatsapps mas aquele choro era mesmo a alegria e as dificuldades todas que passámos resumidas depois num momento em que conseguimos superar conseguimos ainda não ficar em outro que ainda passámos concorrentes portanto ainda fomos competitivos e quando cheguei foi a descarga da adrenalina toda que foi foi fantástico e aí não consigo arranjar palavras para descrever a única coisa que eu digo é o seguinte depois de tudo isto aqui eu não tenho e acho que também não existe ainda apesar da tecnologia o medidor da felicidade mas se me disse a minha felicidade naquele dia com aquele que ficou no primeiro lugar não devia estar muito diferente acho que estava mais ou menos igual muito forte porque nós quando empreendemos como o Paulo está a empreender às vezes empreendemos solitários assumimos todos os riscos e quando chegamos ao pódio aí é que aparece toda a gente a ovacionar sem perceber essa história que nós queríamos ouvir e que o Paulo está aqui a partilhar com nós Paulo eu vou recuar um pouco aos nove anos começam essas coisas das motas pode-nos contar a família os teus pais a família como é que reagem a entrar num desporto deste quem é este Paulo Oliveira onde é que entra este pichinho da infância logo aos nove anos os nove anos é mais desporto físico começam a fazer corridas e também junto a essa idade eu sou originário de Ceia Ceia é uma localidade do interior de Portugal que fica na Serra da Estrela uma zona pobre na altura com a tradição das fábricas textas onde os meus pais trabalhavam eram operários de fabril portanto de uma classe média média baixa em que o que gostariam de passar e que passaram para os filhos éramos dois meu irmão faleceu ainda na juventude de acidente de carro portanto ainda tem este problema esta carga sentimental a carregar infelizmente sou o filho único infelizmente sou o filho único e tenho esta carga emocional com os meus pais por isso é que eu falava no início da entrevista que era preciso ter a chancela dos meus pais e da família para poder embarcar numa situação destas porque aqui sim carrego um peso grande porque a ordem natural das vidas é nós vermos nossos pais partirem e não ao contrário e eu vi isto a passar os meus pais a perderem muitos filhos nós estávamos na infância na juventude eu tinha 18 anos o meu irmão tinha 20 faleceu em acidente de automóvel no mesmo ano que faleceu o Ayrton Senna em 1994 o Ayrton Senna morreu no dia 1 de maio o meu irmão tinha falecido no dia 14 de março e este é um peso muito grande que eu tenho que carregar e dizer assim eu tenho que chegar salvo para dar esta alegria aos meus pais e hoje já são os meus principais fãs eles têm 80 anos mas já consegui pelo menos passar e dar-lhe um telefone para eles acompanharem no Whatsapp e logo eles fazem mas como é que os teus pais reagem a uma aventura tendo em conta a história que acabou de contar agora e a uma aventura de ter um filho único neste momento e que se entra em uma aventura tão complicada que nem o Rally como é que eles reagem a isso? qual é o podes-nos dar os bastidores familiares sobre isso? como é que o Paulo consegue convencer os pais a sua esposa que fica o meu marido volta ou não volta já acabou de dizer que no Rally de Acá morre muita gente pode-nos dar o papel da família dos teus pais o sofrimento a angústia é tal como tudo na vida é preciso nós eu há pouco estava na brincadeira quando disse que a persuasão é uma ferramenta e é uma característica dos empreendedores e aqui também é preciso quando eu há pouco estava a brincar com a persuasão dos stakeholders era preciso era preciso era precisamente isso era conseguires transmitir à tua família que estavas em segurança e que ias chegar bem mas para isso é preciso o apoio deles é preciso o carinho deles é preciso o suporte deles e é preciso também isso completamente de consciência tranquila que tens os apoios e que não estás a fugir de nada e que mesmo na nossa mentalidade conseguirmos meter os nossos demónios e os nossos aquilo que te vem dar cabo e criar aqueles bichinhos por vezes nos fazem que nos trancam se nós tivemos o conforto da nossa família se tivemos o suporte eu acho que conseguimos superar estas barreiras também evidentemente eu acho que chego a esta idade com uma maturidade suficiente para provar aos meus amigos à minha família aos meus pais que as minhas decisões durante a vida foram bem tomadas porque não querendo tomar e vangloriar mas foi um percurso bonito em termos da geração de empresas umas bem sucedidas e começando a criar algum património e tomando decisões no momento correto por isso é que eu se calhar também se eu tomasse esta decisão de ir ao Dakar aos 25 anos em que teríamos precisava de ajuda muito maior financeiro dos meus pais eu ia levar um não mas também é que a vida se calhar tive que ganhar a minha independência e eles também ganharam confiança naquilo que foi a minha vida durante para que depois quando eu não precisei da dependência financeira dos meus pais só a única coisa que eu precisava deles era só o apoio e o carinho não precisava mais nada porque a parte mais e é muito dá-nos a força também para em termos mentais tudo isso é muito é o mais importante Paulo como se diz na vida o ser humano é o único irrepetível o Paulo é o único irrepetível tem que viver a vida que sonha a vida que quer e a vida que deseja para si e para os seus por isso é que faz essas aventuras vamos lá o Paulo não é só o grande corredor de Dakar também é um corredor empresarial eu conheci o Paulo já não me recordo que ano que foi conhecíamos nos negócios também mas calhar já 2012 se calhar talvez e nessa altura o Paulo já vinha com uma bagagem empresarial muito grande na área de restauração tem alguns negócios como é que está a sua vida empresarial agora já que diz que tem liberdade financeira que não precisa de ir chorar ao papá para lhe dar o patrocínio como é que está o Paulo sempre tem acompanhado a sua vida vejo uma pessoa que está sempre a conseguir subir as escadas da vida empresarial de uma forma consistente pela precisão e a informação que eu tenho consistente com segurança pode-nos falar um pouco aqui no Macau como é que está a sua vida empresarial também se esta atitude de corredor de Dakar de alta performance como é que isto impacta na gestão empresarial a mentalidade ganhadora as características são parecidas de uma e de outra elas o percurso que eu tive na carreira empresarial é um percurso parecido exatamente igual ao desporto por isso é que eu nunca consegui na altura cada uma delas exigia muito de mim não as consegui fazer em duas em paralelo e claramente para fazer para fazer o Dakar nós também temos que fazer opções e temos claramente de ter tempo tal como na questão empresarial nós também para podermos ter sucesso temos que dedicar toda a nossa vida portanto é muito difícil nós colocarmos dois grandes sonhos par a par os dois porque não conseguimos não é impossível faz parte está tudo integrado aquilo de nós temos que fazer o nosso universo e cada um de nós depois tem que ter o nosso universo eu tive tive pá tive a sorte eu considero-me uma pessoa de sorte apesar do que estavas há pouco a falar do que o outro foi dizer que tivesse sorte lá eu considero-me um pouco de sorte porque tenho cumprido os meus grandes objetivos tenho cumprido e tenho feito escolhas que me permitem aquilo que eu quero consigo escolher quando eu cheguei a Moçambique tinha uma vida empresarial consolidada com na altura já com mais de dois mil trabalhadores e mais de uma cadeia de restaurantes em Portugal bastante de referência e já bastante grande tomei uma opção de ficar tive o privilégio de ficar moçambicano tive o privilégio de começar algumas atividades em que à partida toda a gente dizia que não iam funcionar e depois tornaram-se sucesso eu lembro a primeira vez porque eu vim a primeira vez para abrir uma empresa e ir embora quer dizer não era um projeto que ficasse por isso eu quando digo sou um sortudo pude escolher onde quis ficar tive a possibilidade de escolher onde queria morar e acho que nem toda a gente pode dar este luxo não é? eles têm que andar muitas pessoas têm que andar na obrigação ou vão atrás de alguma coisa e eu tive a felicidade e a sorte de poder escolher na parte empresarial sempre sempre tive escolhas que nunca que foram que nunca foram as mais fáceis por vezes por vezes aquelas que são mais são as mais difíceis eu acho que na vida nós não podemos escolher aqueles que nos parecem aparentemente os caminhos mais fáceis porque o resultado pode não ser melhor eu quando estou no deserto olhar em que era para uma duna não sei se vou conseguir explicar isto muito bem mas só para dar a questão do caminho fácil ou difícil eu olho para a duna e a duna parece um monstro porque nós quando olhamos para uma duna gigante que já tem 100 metros ou 150 metros é algo que fica mesmo a pique mas irmos em frente parece o caminho mais fácil o problema é quando chegamos ao pico da duna que normalmente é uma faca e do outro lado é um precipício nós podemos pôr tudo em risco e o caminho mais difícil é se calhar irmos à esquerda ou irmos à direita contornarmos a duna irmos à crista da duna e depois vermos para que lado é que vamos pender e na vida é exatamente igual nos negócios nós não podemos ir naquilo que parece eventualmente o caminho mais fácil por vezes podemos podem ser sinuosos mas temos que ir à esquerda temos que ir à direita para depois conseguir e claramente também nunca está provado Paulo que como é que chama os caminhos fáceis não leva é muito duro é muito trabalho e é respeitar o tempo o Paulo respeitou este tempo todo os nove que entrou no desporto a chegar agora aos quase a meia centena de anos a fazer o que faz é um percurso muito grande e muitos de nós às vezes os macaques pensam que as coisas são conquistadas de um dia para o outro acordou amanhã abriu já quer retorno quer pagar e como estamos na era de internet com muitos julgamentos que as pessoas fazem que não sabem o que aquela pessoa sofre que sacrifícios é que faz que dedicação é que faz tudo isso é exposto a ter que gerir pessoas estão na bancada a tirarem podemos chamar teorias académicas e que nunca falham essas essas nunca falham e o Paulo está aqui falamos agora da corridas de Dakar mas eu tenho visto o Paulo quase sempre atrás dos negócios que faz quer na área automóvel quer na área de restauração até para aqueles negócios que eu julgo pequenos que são negócios de limpeza ou qualquer coisa está lá e mostra uma pessoa determinada entrega que podia estar sentado em Lisboa ou em Moçambique ou na Pula numa praia descansadinho se fosse para estar sentado íamos ali para o Bazaruto e estávamos ali descansados ou na ilha de Moçambique o que é que está por detrás dessa filosofia do Paulo voltar de uma corrida pesada estar nos negócios lutar por esses negócios e não estar no Bazaruto depois de tantos anos de trabalho de tanta coisa que já construiu o que é que lhe faz o que é que lhe move paixão paixão a questão eu tenho claramente o setor que mais preocupação me dá e chatice é o setor automóvel mas também é um setor que por exemplo quando eu comecei eu trazia não querendo aqui passar a publicidade mas trazia a Renault e toda a gente dizia é para a Renault aqui não Renault não é uma marca para Moçambique nem é uma marca para a África e acreditamos e lutei e conseguimos em poucos anos ser líder em alguns segmentos nos utilitários e nos SUVs exatamente e tu desde o primeiro dia e agradecer e o apoio sempre dado não só pelo Daniel David mas por todo o grupo de Daniel David que foi quem nos deu a mão porque eram os vizinhos aqui na Temor Leste quando começámos e claramente deixa-me dizer-te isto aqui no Macaco porque tu és meu Macaco e foi das pessoas que me inspiraram também na minha vinda e que se havíamos de acreditar no país e que tudo era possível foste tu e eu fiquei feliz e orgulhoso também ainda na visita recente que fiz às novas instalações do grupo Soico que efetivamente aquilo que me falavas há 12 anos atrás mais uma vez tal como o Macaco está lá e isto é o que faz a diferença dos empreendedores e da paixão porque isto aqui não constróis não construíste aquilo com sorte desculpa e não é sozinho ninguém faz nada sozinho tem uma equipa como o Paulo também acompanhei muito do que fez aqui tenho orgulho de ser teu amigo e daquilo que tem feito pela sua família pelo seu país que é Moçambique por tudo o que tem construído a mão de obra que se beneficia dos teus empreendimentos acho que é uma coisa que nos orgulha e partilharmos aqui a Macaco essas histórias é importante porque os nossos Macacos vão perceber que a vida só se conquista com o trabalho não há outra forma é trabalhando é dedicando-se focando-se nesse trabalho não há nada que se conquista por falar bem ou ter um bom discurso ou ter bons palpites é pôr a mão na massa e trabalhar é o que temos feito lutar pelos nossos sonhos Paulo uma provocação quais são os teus medos? tenho dois tenho dois grandes medos no início de qualquer empreitada que faça quando estou no desporto é que me aconteça que a mota varie ou que eu morra não tenho ali meios termos porque o resto resolve-se todo o resto resolve-se e este não este não se te morres não tens qualquer e depois na questão dos negócios aquele medo que tenho sempre é do insucesso e da falência porque eu acho que pode ser eu acho que ainda não conseguimos eu não consegui superar talvez pela nossa cultura pela sociedade de bancada de nós por vezes não empreendemos mais porque temos medo de arriscar e temos medo de falhar e de colocarmos em risco aquilo que já construímos porque sabemos infelizmente que a nossa sociedade a julgar em qualquer parte do mundo a julgar quando nós falhamos é muito hábil e temos aí muitos treinadores de bancada e temos aí muitos juízes e hoje a gente não era digital é uma coisa impressionante com a propagação e este é o meu medo que algo falhe em termos empresariais portanto cada vez que dou um passo hoje já tenho que o tomar até porque hoje tal como me diz já tenho cerca de 450 cabeças familiares chefes de família também já não é só o Paulo Oliveira são mais 450 famílias que já podem ser impactadas com alguma decisão que eu possa tomar mal e este é um medo que claramente todos os dias pensamos nele evidentemente temos formas mentais de ultrapassar estas barreiras mas eu não diria mesmo mas depois andamos sempre com receios não é? Esta questão coloca nós todos temos medo agora a questão é que só nos diferenciamos o que é que fazemos com esse medo a pessoa tem a coragem que o Paulo tem tem uma coragem depois tem a capacidade de ultrapassar esses medos e fazer o que tem feito que é uma obra muito grande teve a visão de vir para um mercado como Moçambique teve a coragem de investir também se juntou com pessoas que lhe agregaram valor em termos de competências e tudo isso faz diferença é o que temos feito todos nós na nossa ninguém vive sem medo todos nós temos medo era uma provocação porque há muita gente que percebe que só tem sucesso quem faz alguma coisa para ultrapassar esses medos para além do medo tem coragem por isso é a luta que temos que fazer Paulo assim chegando quase ao fim da nossa conversa acho que é uma conversa que foi impactante que traz aqui alguns insights gostava ler alguma coisa assista algum filme o que o Paulo faz nos momentos que tem algum intervalo para essa parte alimentar a cabeça essa é a mente bem uma coisa que eu gosto bastante é estar partilhado um tempo com os meus amigos aqueles meus amigos os meus macacos e todos os dias tentar um bocadinho com eles porque por vezes são eles que nos conseguem através do conhecimento e através das palavras e às vezes naquelas conversas como nós dizemos do bater papo que nos fazem tirar muitas ideias portanto eu acho que eu tenho como referência muitos não muitos a qualidade muita de alguns amigos e partilhar tempo com os amigos para mim é algo daquilo que faço em termos de leitura sim gosto muito gosto muito de leitura leio um pouco tudo biografias negócios 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 sim até para perceber por vezes algumas problemáticas do mundo é necessário entender o que é que está nos bastidores interessa muito livros que que tenham essa temática e depois e depois por vezes algum romance neste momento neste momento estou a ler um deve ser o quarto ou o quinto livro que leio acerca dele de uma das minhas referências no mundo Nelson Mandela e que é Cor da Liberdade tem uma tem prefácio da Mama Graça que faz portanto já li quase todos aqueles livros que encontrei cerca de Mandela é o que estou a ler neste momento não me lembro do autor mas é o que estou mas sim varia um bocadinho depois depois em termos de séries não posso dizer que fiquei estou viciado Netflix mas tem algumas séries nomeadamente de desporto e de alguns motorizados que vou acompanhando mas tenho muito pouco tempo para televisão porque hoje em dia os conteúdos são mais é aquilo que estamos a fazer e vou acompanhando os macacos quando saem e basicamente é isto falando de Netflix tem que ver como é que eu vou gerir a minha conta porque já não assisto tanto eu me meti agora numa de empreender a vender o curso de inglês eu se não fui o primeiro fui o segundo ah por acaso é o aluno da WhatsApp eu sou o aluno do WhatsApp então comecei a vender atenção falta muitas vezes às aulas mas tem que estudar eu sou um aluno comecei a vender o curso de inglês como um dos papéis do Macaig ensinar e partilhar com jovens que uma das funções importantíssimas na vida que a pessoa tem que aprender é vender quem não domina a venda não vai ter sucesso na vida então entrei a fazer o curso a fazer a venda do curso da WhatsApp é o que estou a fazer agora e muitos até dos meus Macaig que estão aqui a filmar a gravar não acreditam no projeto e eu estou a mostrá-los porque ontem por acaso recebi já há seis meses estou a vender recebi o valor que tenho que ganhar em seis meses que é quase um salário acima da média de qualquer um diretor só por vendas de curso bem então já tenho um patrocinador para o próximo Dakar sempre vai ter patrocinador na nossa casa sempre vai ter patrocinador na nossa casa eu tenho que agradecer porque para quem não sabe o primeiro projeto Dakar ainda era um sonho eu apresentei apresentei a várias pessoas e liguei Daniel David porque era a minha referência era o meu Macaig na comunicação social e disse-lhe olha Macaig eu vou participar no Dakar mas o que é isso essa ralese isso não existe aqui não mas eu quero fazer mas tu com essa idade o que é que tu vais fazer o Dakar vais assistir não vou participar e a verdade seja dita foi quem também que me ajudou porque há coisas que têm que ser ditas e nós dizer assim ah porque o Paulo conseguiu fazer não o Paulo conseguiu porque mais uma vez nas empresas é preciso preparação na restauração eu não vou vender um bife só porque me lembrei de vender o bife ou fazer um caril de cabrito há uma preparação fui escolher os ingredientes selecionei-os temperaram-se e muitos deles têm que ficar temperados de um dia para o outro para ter sabor e só depois eles vão ser cozinhados o projeto de Dakar foi assim e eu precisei de ter visibilidade para quê? para que as empresas que me ajudassem apesar da minha folga financeira eu não consigo pôr os meus recursos financeiros todos para um projeto desta dimensão até porque não posso pôr a família ou as empresas em risco e aí mais uma vez e desculpa a cumplicidade aqui a partir de estar com os nossos macacos a primeira porta que eu tive foi esta casa acho que não é ajuda porque são ganhos recíprocos há um ganho recíproco mas por vezes as pessoas esquecem-se e eu não me esqueço porque é necessário dar visibilidade em que acreditamos e esta casa foi uma aberta na altura para se calhar as pessoas começarem a acreditar que era possível haver um moçambicano maluco que ia para o Dakar e que precisava de apoio e que precisava depois desse retorno e aí deixa-me aproveitar esta ocasião pública obrigado para fazer este agradecimento aqui trocamos um bocado de papéis obrigado está a ler o livro do Mandela já sabe tudo parece impossível até um dia eu concluízo por isso o Paulo tem feito isso e merece e merece muito mais vamos fechar aqui com um desafio que eu faço a toda a gente que eu convivo o Paulo hoje está no seu último dia de tudo e precisa deixar uma mensagem que acha que vai impactar as pessoas vai transformar vidas e vai colar-se toda a gente vai colar na cabeceira da cama dizer que esta é uma mensagem de vida que mensagem deixaria de toda essa trajetória vitoriosa quer a nível empresarial quer a nível desportivo e continuaremos a ver as suas vitórias também no futuro atenção não é só vitoriosa houve muitas derrotas muitas quedas e muitas partidas para chegarmos ali faz parte portanto às vezes as pessoas têm noção do vitorioso nada nos acontece nada mas por vezes tivemos que andar ali na lama e a sofrer e a sangrar e a chorar para conseguirmos chegarmos à meta porque normalmente vemos o resultado não vemos o sacrifício lógico exatamente a mensagem tem que ser uma mensagem muito simples porque é aquela que também me rege é acreditarmos nos nossos sonhos mas para acreditarmos nos nossos sonhos nós temos fazê-los temos de trabalhar para eles e claramente sempre com uma paixão porque se nós não fizermos as coisas com paixão elas não vão ao resultado Daniel faz parte da minha referência dos empreendedores e também que eu tento ser um empreendedor e também acho que tem algumas características de empreendedor e o empreendedor é aquela pessoa que faz a coisa que gosta ganha dinheiro e sempre com paixão portanto nós devemos acreditar nos nossos sonhos mas não meter um objetivo colocar um objetivo lá porque não basta ser sonhador senão somos um romântico poeta não é que quer dizer que se for um bom poeta e se for esse o objetivo dele que seja nós devemos metermos a nossa métrica quando digo métrica fazemos o nosso orçamento o nosso business plan metermos e focar-nos para conseguirmos lá chegar portanto acreditamos sempre no nosso sonho mas para ele realizar antes de chegar à meta ao trabalho à prestidência ao foco à dedicação para conseguirmos lá chegar seria este conselho para conseguirmos fazer fazendo aqui o paralelo ao ralês ou ao trabalho de uma empresa acho que é uma coisa muito simples mas tem sido a minha fórmula a minha vida também é muito simples por vezes não vale a pena complicar muito e esta forma tem resultado pelo menos aqui à minha dimensão não é que seja grande mas nos feitos que tenho feito que têm sido os meus sonhos e não podemos se calhar há pessoas que têm muito mais porque os sonhos também foram maiores eu dimensionei os meus sonhos assim e consegui-os concretizar portanto sou uma pessoa feliz porque os meus sonhos para mim têm a medida que eu lhe dei e estou completamente feliz com eles claramente e depois cada um de nós é que vai dimensionar o tamanho dos sonhos que é muito obrigado Paulo muito orgulhoso com esta partilha acho que foi impactante espero que os macacos também gostem e é um orgulho enorme de ver uma pessoa que chegou começou venceu com todos esses obstáculos e hoje é uma referência aqui um moçambicano que está a construir algo que impacta não só para a sua família mas já impacta para muitos outros moçambicanos quer até através de inspiração que as pessoas possam ter da tua trajetória da tua tenacidade da sua entrega muito orgulho e muito orgulho por ser teu amigo um grande abraço macacos terminamos aqui o podcast espero que partilhem partilhem este podcast partilhem com a família com os amigos com toda a gente para que possamos ter aqui o conhecimento de como é que pessoas de sucesso como o Paulo a nível do seu rally eu não vou entrar no rally não não contem comigo para isso rally paraquedas esqueçam mas agora na área empresarial também é uma pessoa que é uma referência para mim importantíssima e tenho aprendido muito com ele muito obrigado até a próxima e aí